Ah, tá vendo? Pra gente, pra mostrar o Ultimate, ó Caralho, que porra é essa, viado? E aí, moçadinha, rapaziadinha, manos? Como é que cê está, rapaziada? Tudo tranquilidade? Eu tô suave, moleque, eu tô suave Ninguém me perguntou, mas eu tô suave No vídeo de hoje, manos, nós iremos ver juntos aí Aqueles seis novos heróis que foram anunciados aí no Arena of Valor, mano Tá vindo mais seis cânceres aí, véi Esse jogo já tá difícil os piques e bans Vão ter que aumentar o pique e bans pra cinco pra cada time, mano Porque tá difícil Já tem muito campeão roubado que saiu Ainda vai sair mais seis, mano E é isso, rapaziada Eu sei que muita gente postou esse vídeo Mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo pro meu canal Eu vi um pouco, não vi tudo, mas eu vi um pouco Sobre os heróis lá E hoje a gente vai tá falando, assim, um pouco mais detalhado Sobre as habilidades dele, mano Deixa aí o seu like, se inscreva no canal Cê sabe que aqui tem vários, vários reacts sobre o Arena of Valor E vamos que vamos Nossa família tá rumo a 6k E eu preciso da sua ajuda aí Pra gente bater essa meta, mano Mas sem mais delonga, bora pro vídeo Cara Esse primeiro herói que a gente tá vendo aqui é o irmão do Darcy É, acho que é Dirac o nome dele Mano, muito foda, velho Tá boladão, viado É Dirac o nome dele Todos esses vídeos são do canal do YikesAov Então é YikesAov Então corre lá, ó Abertura do canal dele O vídeo é do canal dele, mano Todos esses 6 vídeos, mano Então você corre lá E deixa o seu apoio também ao canal do cara Porque merece, mano Ele que soltou esse vídeo primeiro que todos aí Então a gente tá acompanhando A primeira habilidade, mano Pelo que eu vi Ele solta uma órbita Um triângulo, uma pirâmide ali Não sei Que é como se fosse a habilidade da Natalia Conforme ela vai passando Ela vai dando dano nos inimigos E parece que esse dano vai sendo aumentado Não sei, mano Segunda habilidade Ele Marca um local A segunda habilidade E Ele ativa de novo Para cair meteoros E ele também Direciona a direção Da onde esses meteoros vão vir Então Muito legal também Essa segunda habilidade E roubada, né, mano Muito roubada, né, velho E a ultimate, mano Ele faz uma Parede Como se fosse Meio que a ult da Natalia Eu acho que ninguém consegue Ultrapassar essa parede Não sei se consegue ultrapassar Com o Flash Ou algo do tipo Mas Ele faz uma parede Muito sinistra, mano E O combo desse boneco Vai ser roubado demais, velho Que isso, velho Olha isso, mano Tanto para Desengage Com essa ultimate dele assim Ou tanto Para Dar engage Ou armar uma Uma cilada aí Vai ser muito roubado Esse campeão Que é o irmão do Darcy Então ele está batendo No próprio irmão dele Ele tinha que botar o O bot Para mexer Isso Pô Bota o bot Para mexer Ah Está vendo Para a gente Para mostrar a ultimate Caralho Que porra é essa, viado Caraca, viado Eu vou ver se ele vai fazer de novo Se ele não for fazer Eu vou voltar Ele fez Caraca, mano É a ultimate É a ultimate Se ele apertar de novo Caraca, viado Caraca, viado Que que esse boneco Está arrumando, mano Caraca, velho Que raduque é esse aí, viado Mano, manda Mano, manda esse combo aí De novo Olha É a ultimate, rapaziada Nossa Deus, velho Está maluco Está maluco, viado Não Não Está doido, mano Que que esse boneco faz, mano Olha esse raduque, viado Parece a ultimate da Lux Do League of Legends, mano Caraca, mano O próximo campeão É Killua Eu não vou falar o nome Desses campeões Porque a Arena of Valor Depois Muda o nome disso aí Então não adianta Era uma assassina O primeiro que a gente viu Era um mago Sem Depois no final Eu vou falar um pouco O que eu achei, mano Mas o irmão do Darcy Está ignorante demais, velho Mano, parece que ela Não tem braço, viado Olha só que doideira ali A blusa dela De manga Sei lá Nossa, está até nervoso Escolhendo isso Ela parece um pouco Caviura, né Novamente Outro vídeo do canal Do Ickes Então corre lá também, rapaziada Mas vamos ver as habilidades Dessa campeã Dessa assassina Eu não vou falar nome Nenhum dos nomes É Query Killua Eu não sei, mano Porque depois eles vão mudar O nome disso Então vai acabar trolando a gente Primeira habilidade Ela dá um pulo E ela deixa uma sombra Dá pra saber que As habilidades dela São todas baseadas Numa sombra Meio que parecendo Um pouco com o Zed Que deixa a sombra pra trás Ou Murad, né Segunda habilidade Ela forma meio que um triângulo E abre de novo Duas sombras E dá um dano ali Pro cara que tá no meio Aparentemente A ultimate É Pelo que eu vi A ultimate você consegue Passar pela parede Você consegue entrar Dentro da parede, mano Ela vai fazer aqui E a gente vai conseguir ver, mano Primeira habilidade Ela dá um dash, né Em cima do cara E a sombra depois Repete o mesmo movimento A segunda Ela meio que forma um triângulo, né Já dá até pra meio que ver O combo dela mais ou menos Que seria Segunda e a primeira E ela vai fazer a ult, mano Ela vai Ativar a ult Um pouco mais pra frente Mas vai ser roubado Já deu pra ver Pra assassino, mano E ela Ela usa o poder de habilidade, rapaziada Vocês podem ver aqui O feitiço que ela tá usando É destaque de poder de habilidade O item Então é poder de habilidade Nossa, olha, mano Olha só, que doideira Ela é a ult, mano Ela consegue passar por dentro da parede Olha, vai fazer de novo Olha isso, velho Que roubado, velho Imagina ser a ult Você só corre linha reta, mano Acabou, viado Os caras vem te perseguindo Você corre linha reta Acabou, velho Acabou, velho Muito roubada também A... Qual o nome dela? Que lua Eu não vou falar o nome, mano Já disse que a Tem que a gente vai mudar E, cara Muito interessante essas coisas Por quê? A gente não sabia Que ia ser esses campeões, mano A gente só sabia Eu só sabia Do Volkrat Que tá nesse vídeo E aquele suporte Que fica invisível Somente isso E agora Os caras vêm com Seis heróis de uma vez, mano Seis heróis, tá ligado? Então o jogo Tá ficando muito sinistro, velho O game Tá ficando muito sinistro Já mostrou bastante Também dessa campeão aí O Iks Pode mudar agora, né Se você quiser Olha, ela fica parada Na muita, mano Ela pode ficar Ah, pra cá não Então uma coisa interessante Que ele deixou Esse lado do mapa aqui, ó Pra lá Ela não consegue ir Ela não consegue ir Só pra dentro, né No caso Ela passa dentro das torres também Passa dentro das torres Mas Eu acho que Ela vai ser jungle Com certeza, mano Assassino Não tem como ser Assassino além também, né Mas Interessante o kit dela Interessante ela ser AP também E ter esse kit Aí ele tá com a coisa Olha, mano Ela se esconde No meio de tudo, viado Eu acho que essa é a passiva dela, mano Eu acho que isso tem algo Relacionado à passiva, mano Que ela pode se esconder No meio das estruturas Ou algo do tipo A gente só vai saber Quando sair em português, né Mas Muito roubado campeão, mano O cara também Não deve mental Tá fazendo esse campeão O tempo todo Que porra que você tá fazendo, cara Mas Muito da hora, mano Muito da hora Que isso, velho Muito roubado essa campeã Esse campeão não É essa campeã E assassina A gente tá precisando De assassina, né, mano Tá vindo Tank A gente tá precisando Muito de tank também, galera O próximo campeão É o famoso camaleão Até rimou, viado O próximo campeão, rapaziada É Crick Snickers Eu não vou falar Eu não sei Aqui tá sem nome Ele vai ser suporte É um campeão bem feio É um tipo de sapo Dragão Vitória Regia Sei lá que porra é essa Mas Mas Ele vai ser um suporte Alguma das habilidades dele Deixa você E o seu aliado Invisível Então isso também É bem interessante Vamos dar uma olhada Ataque básico dele Normal Vamos ver a primeira habilidade Esse campeão Eu fui anunciado Há bastante tempo atrás Ó A primeira habilidade Ele fica invisível Parece que fica invisível Caso um dano A segunda habilidade Ah A segunda habilidade Ele cria uma área Onde seus inimigos Ficarem por um curto Tempo Eles são puxados Para o meio E são estunados Então é interessante Então ele fica invisível E cria essa área A terceira habilidade Ah tá A ultimate dele Eu acho que a ultimate dele Deixa os aliados Próximo Ou um aliado Não sei Invisível também Por isso que criou Aquela área ali Questão de passivos A gente ainda não sabe Mano ele é um camaleão Quando ele ativa a ult Fica um símbolo de camaleão Em cima do cara A gente ainda não sei O que significa isso Olha isso Eu não sei se ele copia Né Quando ele ativa a ultimate Se ele copia Mas eu acho Que essa ultimate dele Ele deixa aliados invisíveis Entendeu E você consegue atacar Agora É O anel do amigo Deve revelar esse campeão Eu não sei se Ele fica imune a isso Não me falaram Não me falaram Mas a gente não sabe Então a gente vai ter que esperar Também pra Pra ver a questão disso E saber se né Realmente É O que que vai acontecer Mas é um campeão muito bom Pra um suporte Vai ser bem utilizado também Agora a gente tem outro assassino Tá na classe dos assassinos Não tá nem na classe dos guerreiros Nem do suporte Tá na classe dos assassinos também Que é o Não sei o nome disso também Não sei o nome dele Mas Eu vi as habilidades dele Tem bastante controle de grupo Bastante controle de grupo Tem muito controle de grupo Mano E ele também Está usando aquela habilidade De Dano mágico Que é Aquele stack ali De poder de habilidade Ó Primeira habilidade Ele dá um knock up A segunda habilidade Ele dá uma cabeçada zen No cara Tipo Zidane Tá ligado E joga o cara longe A ultimate Esse vídeo eu já vi A ultimate Eu não entendi muito bem Porque ele tipo Ele tira o cara agora Debaixo da torre Pra ele poder usar a ultimate Porém eu não vejo nada acontecendo Usou a segunda habilidade Cabeçada zen Puxou de novo Eu acho que esse puxo dele É Dá passivo Tá vendo Que ele dá só um ataque básico Depois de usar E puxa o cara Mas a ultimate Eu não sei o que acontece Na ultimate dele Vamos dar uma observada Ó Ele usa duas vezes a ult E a gente não vê acontecer nada Eu acho que nem o cara Sabe usar a ult Do boneco Cabeça Caralho A cabeça do cara Onde isolou o Raiz Vamos lá Caraca Joga muito longe Cabeçada zen Do cara jogar longe O que você tá arrumando Cara Ah Ele dá dois Dois Ah Mano Será que a ultimate Aumenta É A questão De habilidade dele Porque tipo Parece que Depois que ele ativou ultimate A cabeçada zen Jogou o cara Mais longe E parece que Depois que ele ativou ultimate É Acho que é isso mesmo Rapaziada Depois que ele ativou ultimate Ele consegue usar duas vezes A primeira habilidade Então eu acho que é isso mesmo Mano Acho que a ultimate duplica As habilidades dele Mano Interessante Mas a gente Obviamente que a gente só vai ter Mais noção Quando sair aí Em português Sair traduzido Algo do tipo Mas é bem interessante também Mano Um campeão interessante Gostei Gostei Próximo é o maestro Assassino também Mano Não é possível isso Tá na classe dos assassinos também Enviado A roupa dele Lembra um pouco Darcy Cara Esse eu também vi E esse campeão É maluco Na moral mesmo Sério Rapaziada Esse é maluco Primeira habilidade O cara Mano Ele consegue se mover Teletransportar Olha A câmera para E você apertar de novo Ah não Acho que tem um curto tempo Acho que sim Segunda habilidade Pelo que parece Ele Dá um dash no alvo Não sei Ó E silencia o alvo A primeira habilidade Ele meio que teletransporta Muito interessante isso Cara Que isso mano Muito interessante isso Olha Olha isso velho Mano Desses campeões Mobilidade E Capacidade De sair De se mover De um lugar para o outro A gente já viu Que bastante campeão tem E o Volcati também tem Porque a ult dele Ele vira um cavalão lá Já até deu um spoiler Antes de começar o vídeo aqui Mas Mano Tá muito roubado isso velho Outra forma A primeira lá A gente viu que a menina Passa dentro de parede Esse aqui agora Fica invisível E some Olha lá Aparece lá Igual o Dragon Ball Aparece longe Que que é isso Aureano Fuvalo Aí não Ó Ultimate Acho que é Ultimate Ah Maneiro 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 a Ultimate A Ultimate tem um range É digamos que alto E Aonde você marcar o local Ele vai rapidamente pro local E chega causando um dano Muito interessante a Ultimate Olha Ele vai fazer de novo Ó A Ultimate Vai marcar Marcou Ele meio que É como se fosse a ult Do Max Tá ligado Só que Ao invés de você marcar Inimigo pro inimigo Você tem que marcar o local Pra onde ele tem que ir Muito interessante Agora é ele O responsável Por toda essa bagunça No Arena of Valor Volkat Cavalão Esse cavalo Me lembra o Mobile Legends Porque Mobile Legends Que a galera usa bastante cavalo Lá Quando sai da base Um bagulho bem doideira mesmo Mas Esse aí É o responsável Pelas runas No Arena of Valor Ele que Ressurgiu Pegou o poder do Hayat Da Marge Ali E vamos ver Eu vi um pouco Já Primeira habilidade Acho que ele dá um dash Nossa mano Muito roubado Não Primeira habilidade Ele dá Um Tip 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 Caramba, o Valos surtou, mano. O jogo é muito bom. Creio que eles arrumando essa questão do lag aí, o jogo vai ficar perfeito, mano. O jogo é sinistro. Ó, e quando você tá no cavalo, você pode usar a primeira habilidade, né, mano. Nossa, Deus. Mano, o boneco troca muita porrada, viado. Olha. Troca muita porrada o boneco. This is holy fucking Christ, my shit. Muito sinistro, mano. Que isso? Nossa, Deus, cara. Ô, Arena of Vala. Aí meu coração não aguenta, mano. Aí meu coração não aguenta, rapaziada. Mas, muito interessante, muito legal, velho, isso, mano. Muito legal mesmo, mano, muito legal. Muito roubado também o Volcatão. Responsável pelas runas aí. Ó o cavalo. Vai cavalo! Vai cavalo! Uhul! Vai cavalo! Vai cavalo! Tu! Muito roubado, velho. Tanto pra sair fora esse cavalo vai ser o sinistro. Eu não sei se ele toma controle de grupo quando ele tá no modo cavalo. Mas, obviamente, ele tem a velocidade de movimento aumentada, né? Porque ele tá um cavalo. Mas vai ser muito roubado. E já dá pra ver que ele vai ser usado com um bota, hein? Acho que ele vai ser usado com bota. Acho que o Flash não compra muito com ele, não. Bom, rapaziada, esse foi os seis heróis que saíram aí. Deu pra vocês entenderam um pouco o que os campeões têm a trazer pra gente pra dentro do game. Quais são as propostas deles. Mas é isso. Eu gostei bastante de cada um que saiu. Já sei até ali quais que serão os meus favoritos a jogar. Deixa aqui nos comentários o que que você achou, mano. O que que você achou desses heróis que saíram. Eu tô pensando em voltar a fazer live de Aran of Valor. Por causa desse lag eu fiquei um pouco o tempo parado. Então deixa aí nos comentários também o que que você acha, mano, da gente jogar junto, da gente voltar a fazer live. Tô me organizando pra isso também. Mas é isso. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Heróis! Tá, essa parte do vídeo aqui vai ser simples. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E me ajuda a bater 6k. É por vocês. É por mim. É por todos nós.